Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo a pesquisadora da Fiocruz, Fernanda Severo. Obrigada pela presença, Fernanda. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada ao Conexão Ciência. É uma honra para nós estar aqui. Vamos conhecer o trabalho que reuniu em uma exposição de fotos e vídeos registros de pessoas com transtornos mentais. E por trás desses registros tem muita história. Não ceda aí. O Conexão Ciência já está no ar. Tratamentos com eletrochoques, banhos frios, máquinas giratórias e sangrias. Assim que os doentes mentais eram tratados antigamente nos manicômios de todo o Brasil. Mas isso começou a mudar com o movimento da reforma psiquiátrica. Os manicômios começaram a ser vistos como instituições de violência e se inicia assim a luta antimanicomial. Toda essa história é contada por meio de fotos e vídeos que estão expostos na Fiocruz, Brasília. Então, Fernanda, vamos começar explicando como é que surgiu a ideia de mostrar por meio de fotos e vídeos essa história. Juliana, a gente começou essa pesquisa que tem um caráter histórico, então, recolhendo toda a documentação que nós íamos encontrando nos arquivos públicos, em especial no Centro Cultural do Ministério da Saúde, nós encontramos algumas exposições fotográficas, textos e muito material de imprensa. Esse material nos sugeria que essa história poderia fazer uso de imagens e que elas tinham tido um papel muito importante na reforma psiquiátrica. Ou seja, os jornalistas nos ajudam, num primeiro momento, a fazer as denúncias. Então, o primeiro material de fotografia produzido no Hospital Colônia de Barbacena foi feito em 1961 por um fotógrafo chamado Luiz Alfredo para a revista O Cruzeiro, hoje extinta. E fotografias e imagens de um cineasta chamado Elvésio Raton, em nome da razão. Essas duas peças se tornam ícones muito fortes para a reforma psiquiátrica, porque elas têm a potência de uma denúncia e elas mostram a condição desumana que as pessoas eram mantidas no Hospital Colônia. Elas lembravam muito os antigos campos de concentração nazista. E isso chama a atenção na imprensa nacional e também internacional, potencializa vários movimentos. E dentre eles, então, o Franco Basaglia e o Michel Foucault, que são referências, nós vamos desdobrar em seguidinha, eles visualizam isso no Brasil e se colocam como pessoas que vão apoiar a nossa reforma psiquiátrica. Eles são referências muito importantes intelectuais, mas também de prática, no caso do Basaglia, em relação à reforma italiana. Então, foi o próprio documento histórico, foi a própria história que nos indicou que tinham materiais e que eles tinham essa potência. Ao analisar as exposições e os catálogos que foram produzidos pelo Centro Cultural do Ministério da Saúde, nós percebemos que a partir dos anos 2000, essa era uma comunicação recorrente, a fotografia era utilizada para contar a história. Não havia uma inovação aí. Havia, sim, uma compreensão de que era uma linguagem que se comunicava efetivamente pelo Brasil inteiro. Elas circulavam pelo Brasil também. E daí, diante dessa riqueza de material, começou a surgir essa ideia de fazer uma exposição? Sim, surgiu a ideia e surgiu a compreensão a partir dos diálogos com os próprios trabalhadores da saúde mental e com os usuários, que é como a gente chama as pessoas hoje no Brasil que vivem com o sofrimento psíquico, eles começam a pedir espaço de voz e de fala direta. Eles começam a externar o desejo de se autorrepresentarem e que é uma movimentação própria da reforma psiquiátrica brasileira que os envolve. Então, a gente grava vídeos, a gente grava uma série de materiais colocando a história deles na primeira pessoa. Eles mesmos contando o que eles vivenciaram. E aí, a gente percebeu que as mudanças que estavam acontecendo no Brasil, no campo dos direitos humanos, na garantia de direitos à saúde em especial, mas à liberdade e à vida, elas precisavam de alguns diálogos mais contundentes de resgate histórico. É aí que a gente resolve, então, contar essa história de uma outra forma. Essa exposição, né, instalação, vocês chamam de instalação, né, com esse material multimídia, ela pode ser dividida em três ciclos, é isso? Sim. Como é que foi esse primeiro ciclo, o segundo e agora está no terceiro? A gente chama de instalação, acho que vale falar um pouquinho sobre isso, porque sempre gera curiosidade, né. Ela está ligada a um movimento de arte, que é um movimento internacional e que toma conta no Brasil também, de várias galerias e vários espaços de arte, quando a gente reúne linguagens diferentes. Nesse caso, a reunião do vídeo com a fotografia e de um espaço aberto, o diálogo com as pessoas e com as suas percepções sobre a exposição. E ela funciona um pouco como aquela arte urbana, aquela arte de rua, que faz uma intervenção no espaço, que você passa pela manhã e aquele elemento não está ali. Quando você volta, tem um grafite. Então, essa era a intenção para gerar, pelo menos, a emoção da transformação e da ocupação do espaço de rua, porque o que nós percebemos no diálogo direto com os usuários da saúde mental, é que eles ganham a casa fora do hospício. A gente vai detalhar um pouquinho isso, mas eles ganham o espaço da rua. E esse espaço ocupado como um ato comunicacional, de trocas sociais, de interação, é o que realmente é libertador. A gente tentou trazer isso para dentro da exposição, como conceito. Então, ela sempre trabalha com o espaço da rua e o espaço aberto para o diálogo. Essa também foi uma outra estratégia, porque nós não temos todos os resultados dessa pesquisa. Nós fizemos a coleta de dados, tudo com base de qualitativa. Tem alguns elementos quantitativos no tocante aos serviços e a rede de atenção psicossocial em si. Mas, todo o trabalho em que eu estou vinculada, dentro dessa equipe, ele tem uma ordem de evidências qualitativas. E, nesse sentido, nós resolvemos, então, organizar o que a gente já tinha, o que a gente já possuía e que poderia colocar público, em função da urgência social e em função da possibilidade de abertura desse material para a população poder fazer seus próprios questionamentos e algumas compreensões também acerca do desenvolvimento histórico da saúde mental no país, o que nós temos como conquistas reais. Então, o primeiro ciclo, ele surge como uma ação experimental, aberta no contexto do encontro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a gente chama de Abrascão, que foi em julho do ano passado, então, na Fiocruz do Rio de Janeiro. E nós ocupamos um espaço no centro de recepção do Museu da Vida, que é muito central e é um lugar onde passa muita gente. E nós interpelávamos as pessoas que visitavam a exposição sobre as suas opiniões, então, era uma coleta de percepções delas. Mas também um diálogo que se abria para ver o que elas gostariam de saber mais sobre aquilo, o que a gente não tinha dito. E a gente divide, então, ali como núcleo histórico, resgata na íntegra uma exposição que havia ocorrido em 2007, uma destas que eu referenciei antes, que estava ligada ao programa de volta para casa, porque era uma das pesquisas em curso dentro do núcleo de saúde mental, onde eu estou vinculada. E um núcleo contemporâneo, ou seja, nós voltamos ao lugar e fizemos fotos novas daquelas pessoas e vídeos também como making of. Então, só para eu entender, Fernanda, o tipo de registro que as pessoas vão encontrar lá, são registros, fotos e vídeos de quando essas pessoas estavam, no caso, no manicômio de Barbacena, não é isso? E depois também o registro de como elas estão hoje, é isso? Não. Elas, as pessoas vão encontrar um pouco da história dos manicômios, mas muito mais em forma textual, e em forma de imagens da arquitetura, são espaços vazios, era uma demarcação nossa, de que aquele lugar havia sido esvaziado do terror, de alguma maneira. Então, você vai ver, assim, a estação vazia, as salas vazias dos pavilhões do Hospital de Barbacena, uma foto que remete, como um símbolo, como um ícone, a esse conjunto documental de fotografias do Luiz Alfredo, que eu comentava antes, que é de 1961 e 1979, é uma foto de grandes dimensões, mas que foi capturada em 2007. Para nós, ela é uma foto símbolo, assim, da solidão, da exclusão que era cometida no manicômio, mas a gente fez uma opção clara até, para nós, de não colocar as imagens em fotografia antigas, nesse momento, pelo menos, pode ser que isso venha a mudar nos novos ciclos, mas a gente não coloca as fotos da internação. A gente coloca algumas imagens que estão no Museu da Loucura, que está situada em Barbacena, no antigo complexo do hospital, e remete algumas informações sobre o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia, que era uma das terapêuticas... Utilizadas, né? Muito utilizadas, e alguns dados numéricos sobre o hospital, e textos políticos da estrutura da política pública de 2007. É uma opção clara de não colocar o holofote sobre o que se convencionou chamar de holocausto brasileiro, naquele momento. Então, esse material das fotografias, a gente edita mais recentemente, e acha por bem, no início de janeiro, colocar ele visível em alguns dos nossos recursos educacionais, e uma digitalização que está sendo feita da exposição, porque a gente compreende que algumas pessoas não sabem, apesar de ter sido amplamente divulgado sobre essa questão do hospital de Barbacena, com aquela obra da Daniela Arbex, o holocausto brasileiro, que vira uma espécie de best-seller sobre a temática, a gente percebe que muitas pessoas ainda desconfiam e acham que a situação não foi tão grave quanto foi. Bom, Fernanda, então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Tá certo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Fiocruz, Fernanda Severo. Fernanda, por que a escolha pelo Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais? Barbacena é emblemática, é uma cidade que está muito vinculada à história da saúde mental, como o pior e também como a pioneira em vários movimentos de transformação. Então, em especial, o Hospital Colônia, ele foi criado em 1903, e na década de 60, ele teria 230 leitos e ele chegou a ter 5 mil pessoas. 70% dessas pessoas não tinham diagnóstico de saúde mental. E 60 mil óbitos a gente registra em Barbacena. Então, nesse sentido, ela representa esse caráter desumano da terapêutica psiquiátrica tradicional, de vertente biomédica e asilar. Em contrapartida, nos anos 2000, no início de 2000, começa o processo da reforma psiquiátrica na prática dos serviços lá. E a rede de atenção psicossocial, composta para absorver as pessoas que saíam de Barbacena, do hospital, ela é uma das mais antigas e você tem uma estabilidade no quadro de trabalhadores que está vinculado a esses usuários da saúde mental. Ou seja, você teria uma condição muito positiva para fazer uma observação dessa mudança que a gente consegue fazer, pensando na política pública e saúde. E, em contrapartida, eu acredito também que Barbacena, ela representa um pouco todos os demais hospitais. Casa de Saúde Doutoreiras de Paracambi, que a gente também visita. E as clínicas privadas de juiz de fora, que representam, então, o que a gente convencionou chamar de indústria da loucura. Ou seja, o repasse de recursos que existiam nos anos 60, em torno de 90 mil leitos psiquiátricos no Brasil. E isso tudo ligado a um processo de cronificação da doença. E Barbacena mostra, então, que aquilo tudo era um contexto de realidade, pelas fotografias, pelas imagens, pelas denúncias que surgem a partir de lá. É lá que Franco Basaglia vai, também, para começar o movimento. E todos os trabalhadores, usuários, familiares de saúde mental, vinculados ao movimento de luta antimanicomial, no caso de Minas Gerais, é muito forte até hoje. O Fórum Mineiro, ele se impõe nesse cenário nacional. E tem uma história densa de significados, tanto positivos quanto de reformulações. Fernanda, como é que essas pessoas se enxergam, né? Essas pessoas que foram registradas, né? Se enxergam nessa exposição? Essa é a parte, eu acho, mais bonita e tem sido a experiência fantástica que nós estamos vivendo. Porque, num primeiro momento, as pesquisas todas, o modo como nós estávamos desenhando as pesquisas, não envolvia o diálogo que retratasse as pessoas e que elas fossem visibilizadas nesse sentido. A gente contaria histórias, no anonimato, criaria, inclusive, nomes fictícios, que é uma questão que os comitês de ética preconizam e não existiria essa ação comunicacional, tal como a gente desenhou. E as experiências que nós fomos tendo no campo, a partir do movimento da reforma psiquiátrica e dos movimentos da luta antimanicomial, nos colocou em diálogo direto com muitos usuários. E eles se tornaram, de muitas formas, coprodutores dos trabalhos. Eles se aproximavam da câmera e pediam para usá-la. Eles se aproximavam do fotógrafo e pediam para ser fotografados. E a gente cria, então, num primeiro momento, um... Vamos chamar assim, uma tenda de um fotógrafo lambi-lambi, em um grande evento, que seria o momento de se comemorar os 30 anos do encontro de Bauru, na cidade de Bauru. E eles procuram e começam ali, então, a instaurar todo um diálogo conosco para aparecer. E começaram a surgir muitas falas deles, dizendo que eles estavam bonitos, que aquilo era importante para eles. Tem uma das frases que eu acho muito tocante, assim, que a moça diz para mim. Eu gosto dessa foto que você escolheu minha. Ela está dialogando sobre a curadoria de uma exposição. Mas eu prefiro aquela outra, porque lá eu estou bonita. Eu estava com aquele microfone na mão, eu falei e você me escutou. E aí, isso nos despertou para a necessidade de abrir esse espaço e criar uma ação paralela mesmo, uma ação comunicacional nesses três municípios, encontrando pessoas que já tinham participado de outros estudos, inclusive. Assim, que a gente tinha uma listagem e alguns contatos que funcionavam um pouco como ter o informante-chave numa estrutura da antropologia, que são recursos que a gente utiliza, a antropologia visual. E, ao mesmo tempo, chamá-los para co-produzir. Quando a gente cria um evento de atividades, assim, diferenciadas de comunicação, e eles chegam e dizem, você pode me escutar? A gente queria estar pronto para escutar. E essa era uma tecnologia que a TV Pinel, que é a nossa parceira institucional, na parte técnica de concepção, de criação, finalização de todos os vídeos, já utilizava. Eles iam para o centro do Rio de Janeiro, faziam uma roda com microfone e câmera e qualificavam as pessoas para trabalhar na comunicação. Então, a gente encontra essas pessoas no Rio, encontra essas outras em Santos, tem uma outra experiência em Minas Gerais. E uma experiência aqui em Brasília, num encontro da Sociedade Brasileira de Saúde Mental, em que um antigo usuário, que havia feito a formação na TV Pinel, se junta a nós para fazer a cobertura do evento. Então, uma das peças que as pessoas vão ver na exposição foi feita pelo Elias. E aí as pessoas diziam, coloca meu nome e meu sobrenome. Coloca a minha idade também e não esquece do meu aniversário. E nós começamos a perceber o quanto aquilo era tocante, porque, de verdade, se você ficou 10, 20, 30, 40 anos sem ter seu nome e sem poder ter a sua fotografia, ou você nunca teve uma foto sua na idade adulta, porque você foi interna aos 15 anos, ou aos 18 anos, aquilo realmente era muito pungente. E a eloquência que eles tinham ao pegar o microfone e ao aparecer, ao filmar e ao sentar do lado para editar os materiais, nos parecia que era o mais forte. E eles estavam falando por eles mesmos, né? Dentro de um movimento que a gente acredita e trabalha muito no mesmo sentido, nada sobre nós sem nós, que surge no campo da saúde mental, mas é apropriado para várias deficiências e que tem sido guia de muitas atividades. A gente acredita que a gente consegue, assim, cumprir um pouco. E agora nas pessoas que vão visitar, né? Que tipo de reflexão todo esse trabalho, todo esse material multimídia tem gerado nessas pessoas? Muitas, muitas. A gente percebe que ela está gerando um rastro de conscientização e um rastro de sensibilização. algumas temáticas que eu não consigo ainda aferir completamente, mas eu posso relatar um pouco do que a gente visualiza. Primeiro, são públicos muito diferentes, porque o primeiro ciclo da instalação tiveram oito edições. Dentre elas, a gente passa por esses grandes eventos, como eu falei, mas a gente fica na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também. E a gente vai dialogar com o público do judiciário, vai dialogar com o público acadêmico, a gente vai conduzir alunos da residência para uma espécie de aula pública. Daí, nos eventos, as pessoas muito próximas do campo da saúde mental já reconheciam algumas imagens, tinham relatos de alguns daqueles personagens. Então, de um modo geral, você percebe que há uma sensibilização. As pessoas ficam muito interessadas. A gente reduziu muito os textos em relação às edições de exposições que a gente encontrava antes. A gente incorpora parte dessa exposição antiga, de 2007, que eu lhe falei. E as pessoas perguntam muito, muito. Surgem muitos questionamentos. Então, a gente percebe que estimulou a sensibilização e a curiosidade. E agora, na Fiocruz Brasília, ela está no escopo da Escola Fiocruz de Governo, que é uma ambiência onde percorre muito o público em formação da saúde, mas que já é trabalhador, ou do governo federal, ou do governo distrital, em sua maioria. E muitas reflexões. As pessoas têm feito agora autorrevelações, o que para mim não era comum, e eu tenho dito isso, calma que eu sou historiadora. As pessoas me abordam, dizendo, eu posso lhe contar uma história da minha família? Então, assim, esse lugar, esse despertar da empatia e de uma relação mais complexa com o tema da saúde mental, nós pretendemos lançar ainda uma campanha que faz essa indagação, que é a indagação de uma das moças trabalhadoras da casa, para mim, diz assim, quem tem medo da loucura? Eu disse para ela, todos nós. Exatamente por isso que esse é um tema difícil de tratar. Mas o que é a loucura? O problema com álcool, o problema com drogas, o problema da violência, assim, normalmente todos eles estão atravessados por algum tipo de transtorno mental. Eu disse, então, qualquer um de nós poderia estar no lugar dessa senhora, que você disse que ficou 25 anos interna? Eu disse, sim, essa talvez seja a questão mais forte que tem nos aparecido e mais potente para se discutir a questão, assim. Não é mais um problema do outro e não é uma coisa distante, é uma coisa que poderia acontecer com qualquer uma de nós. E qual a importância, então, de trabalhos, de pesquisa como esse, para a divulgação da ciência, para a popularização da ciência? Nós trabalhamos com esse objetivo. No caso dessa instalação, ela está diretamente ligada a todos os princípios de divulgação da ciência, ao movimento da ciência cidadã, e pautada por princípios de ciência aberta, para poder colocar todas essas fontes documentais ainda, que nós encontramos, a disponibilizá-las, desculpa, para o público em geral, assim. Essa é a nossa intenção de construir, ajudar a instrumentalizar discussões um pouco mais embasadas em conteúdos científicos, mas promover transformações culturais. Porque, por fim, o que a gente compreende, ao visualizar o papel que jornalistas, cineastas, fotógrafos tiveram nesse escopo, é que é muito maior. A reforma psiquiátrica brasileira se constitui por uma dimensão cultural muito profunda, que precisa de transformações, assim, do nosso processo civilizatório. Nós vamos ter que enfrentar algumas questões nossas, pessoais, íntimas, de fórum social. E como nós vamos conseguir fazer uso do conhecimento científico, do conhecimento qualitativo, para potencializar e instrumentalizar mudanças das políticas públicas. Agora, Fernanda, essa exposição, ela está na Fiocruz Brasília, né? Mas a ideia é colocá-la também virtualmente, é isso? Sim. A gente tem expectativas de levar ela para mais dois lugares, assim, de retornar para a Cambi e a Juiz de Fora, para fazer uma devolutiva para as próprias pessoas. A gente conseguiu fazer isso em Barbacena, mas a gente está trabalhando na virtualização dela. Fernanda, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. E parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá na Fiocruz. Muito obrigada, Juliana. Foi um prazer para nós, o diálogo, e nós estamos à disposição para o que vocês precisarem. Tá certo. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina. E o Conexão Ciência termina.